Vamos falar do clássico, o choque rei que teve no final de semana A gente teve mais um confronto entre Palmeiras e São Paulo Que ficaram aí no empate sem gols Houve também aí chances de lado a lado O Palmeiras teve gol anulado também Mas a partida ficou no 0x0 Agora esse Rafael Veiga, eu vou te falar Esse cara tá com pende, hein rapaz? Tá com uma mira boa Se não é o goleiro ontem que tá preparado, essa bola ia no cantinho, hein? Pois é, eu ia falar de outro Rafael, que é o goleiro do São Paulo Exatamente Agora o torcedor tá mais tranquilo, né? Então, justamente Ele fez belíssimas defesas ontem Se não fosse o goleiro, com certeza o São Paulo teria saído derrotado aí nessa partida Exatamente, Samuel, o centro do São Paulo tá com um goleiro agora Que parece que vai ficar firme como titular, né? Vai dar segurança pro torcedor e pro Rogério Senna, né? Porque, aí ó, se você não tem um goleiro bom, né meu amigo? Como é que faz? Fica de complicado, né? É o que digo, o São Paulino, né? Nos últimos tempos aí Exatamente Exatamente Bom, acho que a vida do torcedor do São Paulo fica mais fácil Olha essa jogada também Um belo cruzamento numa bola parada E por pouco a bola já não foi ali pro gol da meta do goleiro palmeirense Bom, de toda forma, 0x0 as equipes ficam aí líderes dos seus grupos aí no Campeonato Paulista Mas não era o resultado que os torcedores queriam, né? De lado a lado, queriam uma vitória, né? Samuel, o centro Pois é, e o São Paulo perdeu um jogador, né? Que é o Ferraresi Nessa jogada que, inclusive, tá passando Não, não foi nessa, não Foi o gol que o Palmeiras fez, mas estava impedido Mas o Ferraresi acabou se contundindo em uma jogada muito semelhante a essa aí Exatamente Infelizmente, né? Vamos torcer pra boa recuperação do atleta aí O que foi?